Eu enchei a banheira aqui de geleca! Eu vejo isso e sinto tanto orgulho, sabia? É que eu fiz um pós da Oi aqui em casa. Tá todo mundo cheio de internet e eu fiz uma baita economia. Só no Oi Total tem pós com três linhas, cada uma com 10 gigas, banda larga de 15 MB e ligações ilimitadas para qualquer operadora no Brasil por R$ 284,70 por mês. Família conectada tem internet dentro e fora de casa. Oi!